Estou com o vereador José Roberto Pimenta, o Zé Cocão aqui na Câmara Municipal, concluindo uma legislatura. A gente que esteve aqui várias vezes entrevistando ele como presidente da Câmara e como vereador e agora concluindo a gestão. Ao quase término, já estamos na metade de 2024, entrando uma eleição. Qual a avaliação que você faz da sua gestão? Bom dia. Bom dia. Quero primeiramente agradecer ao Concon, que sempre foi um parceiro nosso aqui, enquanto ficamos dois anos como presidente, agora um ano e meio como vereador, também sempre de portas abertas. Então quero agradecer, noticiando aquilo que realmente acontece. Então está de parabéns pelo jornalismo que você exerce no município de Olímpia e nos distritos. Obrigado. Foi dois anos como presidente de muito trabalho, além da parte administrativa, também a parte dos projetos, de indicações, requerimentos. Conseguimos trazer muitos recursos para o município de Olímpia. Em torno de 4 milhões nós trouxemos para o município de Olímpia com os nossos amigos e deputados, tanto estadual como federal. Então várias obras pelo município, que depois até vou fazer um vídeo explicando onde foi investido este recurso, que isso é importante. Muito bom. E fizemos no total, até o presente momento, 1.561, entre indicações, requerimentos, 1.561 proposituras no geral. Então mostra o nosso trabalho, que nós realmente tivemos empenhado na população. graças a Deus, e pudemos fazer um trabalho muito bom nesses três anos e meio. Em que área você mais atua? Olha, a gente tem que segmentar os nossos trabalhos para você não perder muito foco. Então eu atuei bastante no esporte, atuei bastante dentro do segmento evangélico, todos os cristãos, e atuei bastante também na causa animal, junto com um grupo de protetores. Claro que atendendo toda a população, buscando recurso para obras. Então fizemos um trabalho bem grande no município de Olímpia. Mas para não perder aquele foco, nós segmentamos alguns, algumas segmentos mesmo, para a gente poder atingir aquilo que é o melhor para o município de Olímpia. Acabamos de fazer agora a marcha para Jesus. Muitos cristãos, independente de sua fé, de sua crença, estiveram lá ouvindo a palavra de Deus. Foi muito bom, muito bonito esse evento na Aurora Forte Neves. Se você pudesse destacar os principais projetos, o que você destacaria? Concon, eu tenho aqui relacionado vários projetos. Mas o que você vai contar para alguém? Olha, eu fiz isso. Quer dizer, o que é de destaque? Por exemplo, a Academia da Saúde, lá no Morada Verde, tem recurso do deputado que nós conseguimos. Então é um projeto legal, interessante, passa muitas pessoas lá, tem fisioterapia. Nós temos projeto de futebol gratuito, projeto de capoeira, de maitai, de dança, espalhado pela cidade. Totalmente gratuito para a população. Às vezes até as pessoas não sabem disso, mas é bom relatar aqui. Pode ir lá, totalmente gratuito. Então tem vários projetos. Nós instalamos a Câmara Itinerante para ouvir a população nos bairros, que era feita na minha gestão enquanto presidente, uma vez por mês. Então, assim, fizemos muitos projetos que poderiam. Agora está instalando aqui em Olímpia o 5G. Foi um pedido nosso, lá atrás, em 2021. Está registrado aqui na Câmara Municipal. Então é interessante a população saber também que está tudo registrado, tudo documentado, aquilo que nós vamos atrás, vamos pedindo. Vamos em São Paulo falar com o deputado. Falamos com o prefeito de Olímpia. Então, graças a Deus, a gente tem muito trabalho para mostrar. Pedimos a troca da ponte, da vicinal João Custódio Sobrinho. Esse pedido foi feito em 5 de 7 de 21. Está sendo realizado agora, lá em frente do Matadouro. Então a gente foi andando pelo município, analisando, conversando com as pessoas, ouvindo, vendo o que precisava ser feito. E fomos fazendo o requerimento, fomos conversando com o prefeito. E ele, tendo uma sensibilidade, com certeza, hoje está executando várias obras que lá atrás nós detectamos. Você sempre foi, digamos, da base. Ou seja, você nunca criticou, fez uma crítica ostensiva. Ou seja, eu vou recusar todos os projetos, vou boicotar. Você sempre votou, ou acompanhando ou fazendo as suas emendas. Sim, sim. Eu acho que o Fernando fez uma ótima gestão. Até 31 de dezembro eu apoio o mandato dele, enquanto ele estiver, porque eu sei do comprometimento que ele tem com o município. Expliquei isso para ele, até falei com ele sobre a sucessão, conversamos bastante. Não sou oposição ao Fernando, e deixar bem claro, acompanho ele, porque eu sei do comprometimento que ele tem com o município. Agora, expliquei para ele que a sucessão é uma escolha minha, é uma escolha do vereador. Então, tive várias conversas com o pré-candidato Geninho, aonde eu fui para a União Brasil para estar apoiando ele para o próximo mandato. Então, você é pré-candidato hoje a vereador? Sou pré-candidato a vereador pela União Brasil. Estou na União Brasil hoje. Está certo. E você vai carregar essas bandeiras, o que você fez, vai dar continuidade, ou pretende dar continuidade? Sim, com certeza. Nós somos o representante do povo. Então, aquilo que nós vamos ouvindo de melhorias, tem muita gente que me passa no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Eu vou nos bairros também ouvir a população. Claro, a gente não consegue falar com todo mundo. São quase 60 mil habitantes em Olímpia. Mas eu estou sempre andando, sempre comunicando para ouvir a população. E se alguém tiver alguma sugestão, é só colocar também lá no meu Facebook, no meu Instagram. Está Zé Cocão, Cocão com K e K. É só entrar lá que nós estamos dispostos a, pelo menos, a tentar ajudar. Não é tudo o que a gente consegue. O vereador é limitado, né, Cocão. Mas sempre disposto a tentar ajudar a população. Na sua gestão, retomou a reforma da Câmara? Sim. E como que está hoje? Hoje a reforma praticamente já acabou. Nós começamos, tivemos um problema com a empresa, que o município está cheio de problema com essas empresas. Você acompanha, é difícil. Empresa, é difícil. Ganha a licitação. Ganha a licitação e depois não dá conta. Você vê o banheiro da praça, dois anos e meio lá. Tem muita gente que fala, a culpa é do prefeito. Infelizmente, cai sobre alguém. Mas não é. Eu não estou aqui para defender, para falar mal. Sim, sim. Mas não é, porque uma empresa abre falência, vem a outra, para de fazer o serviço, vem a outra, abre falência. Então é complicado. Mas hoje está em que pé, hein? Quantos por cento está? Não, hoje aquela reforma acabou. Aquela reforma. Começa, está fazendo uma ampliação, que vão ser 13 vereadores no próximo mandato. Então está fazendo... Aumentam três. Aumentam três. Está fazendo uma ampliação. Então é essa ampliação de três salas e já está praticamente pronta também. Todos vão ter salas? Vão ter salas também. Todos vão ter salas. Então está praticamente pronto já. Está certo, então. Teve que aumentar também a parte administrativa, porque teve que fazer concurso, novos funcionários, a estrutura era pequena, então teve que aumentar também, mas está tudo sob controle. Está certo. E como, sobre o ponto de vista, digamos, administrativo, como que você avalia a sua gestão como presidente da Câmara? Eu acredito que foi uma gestão muito boa. Todos os projetos foram aprovados. Não ficou nenhum projeto sem aprovar. Eu fui o vereador que mais fez proposituras. Hoje está aí, 1.600 quase, que mais fez proposituras. O ano passado, através desses Facebook, Instagram, fui considerado o melhor vereador do município, por votação popular. Então mostra o nosso trabalho. Sempre fui presente. E a parte administrativa da Câmara também. Devolvemos aí no primeiro ano em torno de 4 milhões. No segundo ano também quase 4 milhões. Para que pudesse... Conversamos com o prefeito. Naquela época estava o Covid. Esse recurso foi para Santa Casa para ajudar no Covid. Então, assim, o que nós podemos ajudar também o município... Que era um dinheiro de direito que vocês poderiam ter gasto. Exato. Poderia ter gasto, acabou economizando e devolveu para que pudesse ser utilizado na Santa Casa. Tá, e com esse trabalho todo, mais de 1.600 proposituras, você agora, então, é pré-candidata vereador pela União, né? Sim, pré-candidato pela União Brasil. E vai passar pela convenção agora e começar a campanha, né? Exato. Como que você vê essa campanha? Você vai ver alguma dificuldade no geral ou vai ser uma disputa meio que com fake news, com briga ou não? Como é que vai ser? Eu acredito que sempre tem um pessoal que faz esse fake news, né? Então, eu não vejo isso... Eu não falo mal de ninguém, não critico ninguém. Vamos aí estar em 160, quase 170 candidatos. No total. No total, a vereador. Então, vai ser bem disputada. Mas, eu tenho, graças a Deus, assim, muito trabalho para a gente mostrar, para a gente falar. Tem aquele pessoal, né? Com que agora vem com aquelas brincadeiras, né? Ah, o vereador ficou quatro anos sumido, agora bate na porta de casa. Eu, graças a Deus, não tenho esse problema. Que se eu olhar no meu Facebook, no meu Instagram, desde janeiro de 2021, eu tenho de três a seis postagens por semana mostrando o meu trabalho. Então, se alguém fazer essa... Que agora aparece aquele pessoal, né? Então, eu tenho muita coisa assim para mostrar. É só entrar no meu perfil, no meu Facebook, no meu Instagram, acompanhar, que hoje é o jeito de se divulgar, né? Às vezes, você não consegue divulgar falando para todo mundo. Mas, você se relaciona muito com o Instagram e o Facebook. Tá certo, então. Agradeço que você atendeu a gente, fazer esse balanço. E eu deixo o microfone aberto aí para as suas últimas considerações, que não seja pedir votos, né? Nem pode. Não pode, mas fica aberto. Nós somos pré-candidatos nesse momento, nem pode pedir, né? Mas, quero agradecer pela sua disponibilidade, sempre apoiando o nosso trabalho aqui na Câmara, apoiando os vereadores, apoiando... Sim, sempre divulgando. Exato, divulgando, divulgando, apoiando sempre o município de Olímpia. Isso é o mais importante. Você faz um trabalho sério, que mostra aquilo que precisa ser feito com honestidade, uma crítica construtiva. Então, a gente agradece e tenho certeza que, em nome de Jesus, tudo vai dar certo. Muito obrigado a todos. Obrigado. Amém. Obrigado.